e começando mais um dia diretamente de dentro de casa e olha aquele clima padrão aqui do camping hoje temos um ciclone passando pelo litoral e a previsão de ventos é de 92 km por hora ainda está fraco mas até meio dia ele deve se intensificar nos ventos e temporais está digamos junto no pacote vento chuva e raios e aberturas de sol pelo que diz a previsão e aqui assim deixamos a construção mais ou menos preparada para poder receber este vento tiramos todas as tábuas lá tem um monte de tábua está amarrado com a corda lá em cima porque senão vai voar aqui em cima tiramos as tábuas que tinham ali em cima olha só aqui era cheia de tábuas amontoamos todas elas ali tem um pouquinho de tábua amontoada que é o que é para terminar ali em cima e as tábuas que estavam por aqui essas ali estão ali porque foi cortado um canto dela para ela ficar certinho no esquadro a ponta da tábua e as outras que tinham aqui em cima que eu não tinha feito nada colocamos aqui no monte para poder usar elas hoje aqui já está coberta as máquinas a desengrossadeira e a plana chapa cimentícia para fazer os banheiros e olha só essas tábuas aqui são as que vão ser usadas para fazer as mesas aqui do camping aquelas mesinhas que eu fiz naquele preparado naquele preparado de cimento lá e aqui são as tábuas para igrejinha aqui o Cris estava cortando elas ontem já cortou elas todas na no tamanho de um metro depois é cortada a cada 33 centímetros onde é que tem outras aqui a não sei onde é que está mas ele já cortou um pouco dessas tabinhas pequenas essas tábuas aqui vão ser feitas as portas ali ali na frente do banheiro vermelho do chalé vermelho aquelas três portas lá serão feitas com aquelas chapas ali e acho que é isso hoje vamos trabalhar lá dentro fazendo melhor terminando os corrimões daquela escada que eu estava trabalhando ontem apagar essa luz aqui essa aqui é a nossa lavanderia mas ela vai mudar lá para dentro daquela garagem que a gente está construindo do celeiro novo hoje a ideia é pegar esse pau planar deixar igual esse aqui com aquilinha quebradinho bonitinho colocar aqui os corrimões e depois limpar essa bagunça porque tá bem feio isso aqui ou talvez até o PRG aqui ó pra começar a... vamos ligar esta luz aqui começar a fazer esses acabamentos ainda falta colocar uma tábua ali falta os outros pedacinhos ali em cima falta fazer com meia cana em volta dessas paredes temos que pintar também a janela que vai nesse lugar aqui já está ali só que ainda falta dar as demões de tinta e aí também estávamos tendo um probleminha aqui porque nos dias de chuva muito forte que vai ser provavelmente hoje vai ter umas chuvas assim tem muito vento, bate a chuva aqui e empossava tudo aqui ó aí tem um furinho ali que ele entope com um pouco de sujeira e até ali não tinha ó não tinha o furo ali aí alagava aqui por cima peguei a fresa... a fresa e a tupia e abri uma canaleta aqui ó aí vou fazer isso em todas as janelas porque... igual vocês podem ver aqui ó tá um pouco mofado porque a água... essa janela tá um pouco fora de nível aqui alagava aqui e corria pra dentro e isso não é interessante aí ele fica pé da vida cada vez que tem que limpar as coisas que molhou por causa dessas janelas outra coisa pra fazer também é passar silicone aqui assim em volta pra vedar isso aqui porque... o vento é tão forte que ele faz jogar água aqui por trás você entra lá pela frente e vaza aqui atrás quem colocou o vidro não colocou silicone em volta desse vidro e aí... sempre dá ruim aqui quando chove e terminando o dia de trabalho não gravei quase nada porque também não fiz quase nada que dê pra ver terminei de colocar esse pau e aquele ali vai até lá ó... esses paus aqui vão ser os apoios pro corrimão que vai daqui pra lá e de lá pra lá mesma coisa nesse lado aqui também planeiei umas ripas aqui porque amanhã eu começo nos móveis daquele quarto ali da frente e acho que é por hoje é isso aí amanhã a gente continua o trabalho aqui e provavelmente esse vídeo 그렇지,. Então, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha só que frestona Já está errado Nem subi a escada direito Já estou achando defeito É brincadeirinha, fofinho Será que aguenta? Ai, meu pai do céu Frederico, sem graça Eu estou em cima da escada Não pode subir, vem subir Eu não vou subir mais eu vou descer tu acha engraçado eu não achei nada engraçado credo amor essas coisas não é de Deus agora sim ai meu Deus do céu o amor meu seguro de vida meu seguro de vida é Jesus Cristo o amor não faz isso não sei o que é pode até junto por que eu fui subir aqui Jesus amado não me faça chorar de medo tá com medo? não, imagina tá até batendo no teu coração ai meu pai do céu eu nunca mais vou subir aqui com você desse jeito enquanto não estiver pronto não vou mais fiscalizar as obras vai ficar tudo desse jeito ai assim não sei o que eu te falo e o Cris acha engraçado eu não achei nada engraçado eu achei então que tamanho que vai ser esse negócio desse tamanho todo não, até lá no canto igual aqui até o canto lá vai até lá no canto sei tô pensando agora como é que eu vou descer a gente pode pular aqui pra ver se desce olha como esse negócio balança tudo é isso que o pau tá folgado como é que eu vou descer agora sem graça tem que fazer o teste né é, mas é melhor fazer o teste quando eu não tô aqui né mas quanto mais pessoa melhor é o teste é mais realístico porque antes isso aqui ia ser o lugar pra Elis talvez fazer o amor xarifado ela trabalhar aqui e tal se bem que quase que dá altura é que vai pegar uma viga aqui em cima daí aqui vai passar uma viga daqui lá na ponta daquele outro pau e bom não vai dar pra ficar de pé o tempo todo aqui né quem vier aqui vai ter que se abaixar pra passar essa viga e tal e daí daqui pra lá ele vai caindo vai diminuindo pra lá aí a gente teve a brilhante ideia de fazer talvez a lavanderia e a parte de almoxarifado e todas as coisas lá embaixo e daí sobrou esse lugar aqui mas como a gente tem a falta de um lugar coberto para acampamento acabamos pensando que poderia ser legal aqui fazer isso e daí eu pensei que aqui assim é uma área aberta mas montar uma barraca aqui às vezes ela não faz sentido montar uma barraca debaixo do telhado daí pra facilitar um pouquinho as coisas aqui ó tem quase 6 metros daqui desse canto até lá dá pra dividir isso aqui em 4 por 2 metros fazer aqui divisórias de vamos ver pode ser de madeira pode ser de pano pra pessoa só chegar e entrar com a sua seu saco de dormir seu colchão aqui dentro e não ter que montar a barraca aí digamos assim por essa comodidade hoje a gente cobra 40 reais no camping aqui talvez assim cobre 50 pila pra pessoa ter área coberta tudo certinho só chegar com a sua tralha de dormir dormir ali acho que não é caro tendo em vista que vai estar num lugar seco e protegido vamos ver depois só que como as coisas aqui mudam com o tempo e muda bem rápido pode ser que surja outra ideia pra uso desse espaço aqui depois igual também já mudou a ideia da escada na escada aquela escada que ia fazer uma parede aqui embaixo lembra que tu reclamou um monte chorou 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 sim percebeu que não tem mais aqui aquele onde ia ser a escada já tem tábua aqui o que que aconteceu Deus ouviu as minhas orações parece que sim lavado seja o Senhor amém sério e daí acho que vai ser ali vamos cortar aqueles dois paus ali colocar uma viga de apoio ali e daí fazer a escada daqui pra lá encostada na parede ali sério que vai ficar agora aqueles salões vão todo lá na frente é igual tu queria mas por que que tu mudou de ideia foi Deus nem vou perguntar que Deus faz tá tudo bem feito então tá nem vou explicar mais já sabe que vai ser assim vai ser assim tá amor mas explica pra galera aí eu vou até sentar pra ouvir como Deus é bom bom por que a ideia era subir com a escada de lá pra vir até aqui ou de lá pra ir até ali aí a pessoa ia sair da escada debaixo da cumieira porque é o ponto mais alto aqui então se a pessoa vem de lá tipo sobe da rua tem um patamar ali de uns 80 centímetros daí começa a subir pra essa escada aqui ela também vai terminar de subir aqui debaixo da cumieira na mesma altura que subiria se ela viesse dali pra lá ou de lá pra cá então por isso que pensei tá vamos fazer um pouquinho do gosto da Elis quem sabe ela fica mais feliz e daí também mudamos ali perde um pouco de espaço pra fazer aqueles armários que eu queria fazer e tal mas a gente acha lugar em outro lugar ai meu Deus do céu nem tenho palavras pode pular amor agora acho que quem vai pular de alegria sou eu ai meu pai eu não vou pular não eu não ia pular mas eu desisti eu prefiro ficar aqui ai meu eu nem tenho palavras Deus é fiel quando a gente não consegue convencer o marido a gente dobra o joelho a gente ora e Deus faz a obra dele amém foi assim que ele consertou o aquecedor é é verdade fala pra galera aí ó fala tu como é que tu consertou o aquecedor ah então ó Cris deixa eu te contar o que é um ato de fé o aquecedor eu lavei a louça tudo certinho quentinho daí depois o Alejandro foi tomar banho e o aquecedor não esquentou a água fria aí tá nós tivemos que tomar banho porque já tava de noite no outro dia o amorzão disse assim pra mim ó vou tirar o aquecedor pra tu levar na cidade pra poder arrumar aí eu falei assim não amor tá repreendida em nome de Jesus se for olho grande se for inveja alguma coisa ruim Deus vai fazer com que esse aquecedor fique bom se for coisa espiritual do mal vai cair por terra em nome de Jesus não tire vamos orar e aí amor tirou o negócio lá do aquecedor e daí eu como é que o aquecedor começou a funcionar tudo é a fé ainda falei pro Alfredinho eu vou tocar as minhas mãos quem tem bênção passa bênção quem tem maldição passa maldição minhas mãos são abençoadas vou tocar e Deus vai agir tudo é o poder da fé não foi amor? então falei pra você o que? crê crê que Deus faz a obra quando a gente crê aí toquei as mãos fiz oração fui lá pra dentro falei vou ligar e o aquecedor tá funcionando Deus é fiel né? viu como Deus existe? claro isso não tem dúvida verdade